Olá time! Olá time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e nesse vídeo vamos conferir belas minis, minis bem interessantes da série Marvel, da linha Hot Wheels Premium Pop Culture. São belas miniaturas com bastante detalhamento e que vale a pena conferir. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final. Valeu! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo. Aqui já estamos diante dessas belas minis, miniaturas aqui da linha especial, da linha Hot Wheels Premium Pop Culture. São minis aqui da série Marvel, minis bem bacanas, minis que trazem aí bastante detalhamento, grade dianteira, traseira, né? As rodas são tops, pneus de borracha, né? Então time, vale a pena você conferir o vídeo até o final, hein? Porque vamos ver aqui detalhes bem interessantes de belíssimos Hot Wheels, né? Vamos começar logo com a primeira mini, a primeira mini, time, já vamos começar com um Volkswagen, né? Um top Volkswagen aí da linha Hot Wheels, né? Da Hot Wheels como um todo, né? Até porque muitas pessoas curtem bastante a Kombi da Hot Wheels e curtem bastante também a Drag Bus, né? Que é uma Kombi aí bem bacana, né? Vamos começar com ela. Aqui está a Drag Bus, time, essa é a mini 1 de 5 dessa série, né? A mini que abre a série, né? Está bem top aqui. Aqui na frente tem uma belíssima gravura. Como essas miniaturas aí da série Hot Wheels Premium, da linha Hot Wheels Premium, né? Das séries aí especiais, trazem sempre aí belíssimas gravuras nas cartelas, né? No caso aqui, time, essa gravura aqui está muito show, né? Cada miniatura dessa, time, da linha Pop Cute, traz aí a gravura, né? Do que representa, né? A estampa que está na miniatura. No caso aqui, tem uma gravura aqui mostrando a capa de uma revista em quadrinho, né? Do HQ aqui, do Capitão América, né? Uma HQ clássica, né? O desenho clássico do Capitão América aí. E aqui na estampa da lateral dessa Kombi, né? Dessa Drag Bus, tem aí essa belíssima estampa do Capitão América, né? Que ficou bem bacana. E essa mini, time, ela é grande, né? Ela tem dimensões aí grandes. Ela tem as mesmas dimensões da escala 1 para o 64, Mas ela é uma mini aí, em um estilo aí de uma Kombi grande, né? Então, ela é bem pesadinha, time. Até porque eu já falei anteriormente, né? Em outros vídeos aqui de miniaturas da linha Hot Wheels Premium, Que elas têm bastante metal, né, time? Não só essa parte aqui do tampo, né? Ela é toda em metal. E também essa parte aqui de baixo, né? Que é a parte da base da mini, né? Onde seria aí o chassi, né? Da miniatura, né? E aqui, time, podemos observar já em detalhes aqui os pneus, né? Pneus da parte traseira, que são bem grandes, né? Bem grandes, realmente, né? E os pneus da parte dianteira, né? Que são menores, né? E também que são pneus de borracha. E aqui podemos observar claramente, né? Os desenhos aqui, né? Na banda de rolagem aí dos pneus, né? Que identifica realmente pneus de borracha, né? O que é bem bacana. E essas rodas estão show, hein, time? Vamos aproximar um pouco mais aqui. Olha só que top essas rodas traseiras, né? São rodas diferentes, né, time? As rodas dianteiras, elas têm tipo uma calota, né? E a calota seria exatamente o escudo do Capitão América, né? Aqui na frente. E a parte de trás, essas rodas vazadas aí, bem grandes. Ficou bem interessante. A parte de trás, eu vou estar mostrando dessa primeira mini, né? Pra não ficar repetitivo. Então, a parte de trás, ela também é toda colorida, né? Da cartela. E traz aí as cinco minis que fecham essa série, né? A primeira é a Drag Bus, a segunda é essa van. A terceira aqui é um carrinho aí que é o Combat Magic. E o quarto aqui é um Howler, né? Um caminhão grandão aí, né? Vamos conferir também. E aqui tem uma Land Rover, né? Que é a mini 5 de 5 dessa série. A mini que fecha a série, né? Então, essas cinco minis aqui são as minis aí da série Marvel, da Hot Wheels, né? Mini aí, bem bacana. Vamos conferir detalhes dessa mini fora da embalagem, time? Acompanhe o vídeo aí. A série da Marvel, da Hot Wheels, né? Mini que é a 1 de 5. Vamos colocar ela aqui e vamos partir para a mini número 2 dessa série. E aqui está ela, time. A mini número 2, essa é a 2 de 5, né? E aqui já é uma estampa também, time, de uma capa de uma revista HQ, né? Do Capitão América também, né? Uma revista HQ do Capitão América clássica, né? E nessa revista do Capitão América podemos observar aqui que tem o vilão, né? Um vilão aqui que é o Caveira Vermelha, né? Um dos vilões aí do Capitão América, no caso, né? Mas que é todo nesse estilo retrô, né? Vamos aproximando aqui a mini. E aí está ela, né? Essa é uma van, time. Essa van aqui é exatamente a MBK van. Essa van aí ficou bem interessante, né? Uma van que faz uma referência a um estilo de época, né? Um estilo mais retrô, né? Aqui tem outra personagem estampada aqui na parte de trás, time. Uma personagem aí que de repente faz parte também das histórias em HQs aí do Capitão América, né? Do Caveira Vermelha aí. E aqui na parte de trás também tem os detalhamentos de lanternas traseiras como podemos conferir, né, time? Também tem aqui uma adesivação aqui, né? Um nomezinho estampado, né? E essa peça de cima também é toda metal da Icash, né? A peça de baixo também. A peça de baixo tem estampado aqui o nome da mini, informação de fabricação e também a logomarca da Hot Wheels. E aqui os pneus, eles são de mesmas dimensões, time. Os pneus aqui são em borracha, né? Linha especial da Hot Wheels, linha premium, então pneus de borracha. E aí está a estampa aí do Caveira Vermelha aí em ação, né? E aqui a grade dianteira com detalhamentos de farol, lanterna, né? Mini que ficou interessante, né? Ficou bem bacana aí fazendo jus ao estilo, né? O estilo da capa aqui que é exatamente a HQ de época aí do Capitão América, né? Vamos conferir detalhes dessa mini fora da embalagem? Gente, vamos escolhendo aí qual dessas minis vocês colocariam aí no top 3, né? Escolhe aí as 3 minis aí mais interessantes na visão de vocês que vamos montar também um pódio no final desse vídeo e colocar a top 3 dessa série, né? Dessa série da Marvel, né? Vamos passar aqui para a próxima mini. E a próxima mini é exatamente essa daqui. Essa é a mini 3 de 5, né? Mini 3 de 5 aqui que é um carrinho conhecido aí, né? De quem coleciona Hot Wheels, né? Esse carrinho ele sai também aí nas linhas regulares da Hot Wheels, na linha mainline da Hot Wheels, né? Só que ele sai com essa parte de cima aqui toda em plástico e a parte da base é metal, né? No caso aqui, Tim, já que é a linha Hot Wheels Premium, né? A minha ela é toda metal, como eu falei anteriormente em relação às outras minis, né? E aqui tem uma bela estampa também de uma capa, né? De um HQ, uma história em quadrinho aí do Falcão, né? Esse é o Falcão aí da Marvel. E aí está ele, ó, o Falcão clássico, Tim. Como ele estreou aí na Marvel, né? Diferente do Falcão do MCU, né? Que passou no cinema, mas ele estreou nesse estilo aqui, né? Criação aí dos desenhistas da Marvel, né? Vamos aproximando mais a Mini, vamos ver detalhes dela. E esse ficou bacana, hein, Tim? Um carrinho aí tipo de serviço, né? Que a Hot Wheels utiliza ele bastante para colocar no estilo aí de fast food, né? Comidas rápidas, né? E coloca várias estampas, né? No caso aqui, ele está com essa estampa, né? Da série Marvel, né? Exatamente com o personagem aí Falcão, né? Vamos aproximar um pouco mais aqui. Tentar focar aqui a Mini, visualizar os detalhes mais aproximados. E aí essas rodas ficaram show, hein, Tim? Rodas cromadas, vazadas, né? Pneus de borracha, né? Muito top essas minis da linha Premium da Hot Wheels, né? E aqui, Tim, a Mini tem detalhamentos aí de faróis, né? Vocês podem não perceber, de repente, aí no vídeo, né? Porque os faróis estão praticamente da mesma cor desse metal aqui da grande dianteira, mas tem adesivação de faróis. Vou aproximar um pouco mais aqui, ó. Está aí a adesivação dos faróis e a adesivação também da lanterna de sinalização logo embaixo aqui do farol, né? Então, sominhos aí que tem bastantes detalhamentos. Vamos aqui para a parte de baixo. Toda a metal da E-Cash, né? Aí está os pneus aí de borracha, né? Os detalhes aí da banda de rolagem, né? Os pneus de borracha. E aqui o nome da Mini, que é o Combat Magic. Aqui está ele. Vamos para a visão aqui da parte de cima, né? Aqui na parte de cima da Mini, ela é toda nessa cor laranja, né? A carroceria em si, ela é toda na cor amarela. Mas a parte de cima, ela tem aí algumas ondulações, né? Relevos aí no próprio metal da carroceria, né? Vamos conferir essa Mini aqui fora da embalagem, Tim? Acompanhe o vídeo aí. Detalhes das três Minis. Quais dessas três vocês acharam mais interessante desse vídeo? Essa série, Tim, são cinco Minis, né? Tem mais duas Minis ali atrás. E nós vamos colocar essas duas Minis no próximo vídeo, né? Para o vídeo não ficar tão extenso, né? Então acompanhe aí essa saga, que é a saga aí da série Hot Wheels da Marvel, né? Trazendo aí essas cinco belíssimas miniaturas da linha Prêmio da Marvel, né? E, Tim, desde já agradeço aí a presença de vocês. Vocês terem acompanhado o vídeo até agora. Muito obrigado por tudo. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso canal. E se você está assistindo nossos vídeos e ainda não se inscrevam no canal, é só clicar aí na palavrinha inscrever-se. Aí você já vai estar fazendo parte aqui do nosso time. Aqui produzimos vídeos todos os dias. Tem vídeos muito bacanas aqui. Você não vai se arrepender de se inscrever no canal. Bem, Tim, acompanhe agora a sessão de imagens dessas três belas Minis. Muito obrigado por tudo. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho